A combinação de saltos com dois saltos duplos. A combinação de peões não foi executada com grande rigor. Há aqui uma falha no primeiro peão, ainda assim consegue finalizar a combinação. Salto suave de pilotos. Salto suave de pilotos. Regra geral, estes atletas estão a demonstrar pouca expressão. Uma prova sem grande calor. Finalizei com um peão de calcanhar, um peão razoável. Uma expressão facial muito desligada, parece que não está a competir. Talvez por ser um dia da semana o pavilhão também está semivazio. No entanto, acreditamos que amanhã, como é um feriado, estará mais gente. Tchau. 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 O último atleta é italiana na representação desta prova. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.